Oi minha gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, vamos embora passar um dia comigo Hoje eu vou fazer várias coisas aqui em casa porque tá necessitando Gente, eu tô passando só pra frente e falei, não, vai ter que ser hoje E quase que eu passei pra frente de novo, sabe? Porque hoje o dia tá tão lindo de lindo, gente Tá fazendo 27 graus aqui na Holanda, é raridade E é só hoje, a partir de amanhã já diminui pra 20 de novo Então assim, o negócio ataca, entendeu? Pra sair pra rua, pra não sei o que Poderia gravar vídeo na rua também, mas eu tenho que limpar essa casa, gente Essa casa, se eu deixar mais pra amanhã eu vou ficar doida, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo nem focar em nada se tiver tudo bagunçado Então vamos lá? Antes que vocês perguntem, esse daqui é o meu fundo de maquiagem Que eu tô gravando vídeo pro Instagram, pro YouTube também de maquiagem E aí eu preciso de um fundo branco Aí como aqui em casa não tem, tipo assim, tem essa, né? Mas aqui fica a mesa e fica contra a luz, enfim, gente Montei esse negócio aqui e tô amando Mas ele vai ficar aqui por uns dias Então a minha sala Deixa eu mostrar pra vocês como que fica a minha sala Pera aí Ó, gente, essa é a minha sala atualmente, entendeu? Essa mesa ela fica assim, né? Aí eu virei ela pra eu ter mais espaço E poder montar essa estrutura aqui Pra poder gravar meus vídeos E eu não vou desmontar não, ela vai ficar desse jeitinho aqui Até eu gravar as coisas todas Enfim, é isso Chega de falar e vamos mãos à obra, né, minha gente? Porque tem muita coisa pra fazer Antes de começar o vídeo, clica no gostei E se inscreve no canal se é novo por aqui Bora pro vídeo Ih, a cozinha tá desse jeito Não tá tão bagunçada não Essa panela aqui, gente Faz três dias que eu tô tentando lavar essa panela E eu não consigo Cês tão vendo o que aconteceu aqui, ó O fundo dela meio que queimou E eu tô jogando água quente nela, né? Pra deixar de molho Já tá três dias, gente, eu trocando água quente E não sai Deixem aí nos comentários Usa uma receita pra tirar esse negócio queimado Ou não presta mais Vou ter que jogar a panela fora, é isso mesmo Aí, enfim Isso aqui tá sujo Vou lavar, né? Colocar aqui dentro da máquina de lavar, ó Tá vendo? E isso aqui tá limpo Vou guardar, enfim Vou organizar as coisas direitinho aqui, gente Limpar o fogão E vamos embora Gente, olha isso aqui Eu tenho uma bacia de cocada aqui em casa Eu nem queria Mas eu nem como muito Eu como um pouquinho Eu já fico enjoada Porque é muito doce, né? Mas aqui em casa teve uma festa junina Aí cada pessoa trouxe um prato típico, sabe? Aí, olha Que delícia, gente Eu amo cocada Vocês gostam? O que é o que é um prato típico? Sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto